Oi, eu sou o Kleber Caramelo, estou aqui no Campeonato Brasileiro Fase 1 Cuiabá pela revista Muscular Development. Olha quem está comigo, vovozinho, acima de 50, Renézão. René, porra irmão, eu estou ficando velho e estou só diminuindo, que mágica é essa que você só está crescendo? Cara, acontece, né? A gente vai envelhecendo igual vinho, vai ficando melhor e assim vamos ir, vamos tocando a vida. Renézão, olha só, vi você no Campeonato Carioca, qual foi a colocação? Fiquei em segundo, Master 2 também. Até Master 2 acima de 1 C? Lá é unificado, lá é uma só. Aí o, como é que chama? Categoria abaixo, até 80, estava muito bem, o cara já tinha sido mestre do Brasil, ele voltou e deu a quebrada. Mas aqui fui eu. É, isso é legal, mas a pergunta é, aqui foi você, daqui aonde? Vou te ver no Mr. Hill, na categoria aberta, peraí, você responde quando eu botar o microfone aí. E vou te ver aonde depois, qual é o planejamento? Bom, o planejamento é categoria aberta no Hill, agora no fim do mês. E brasileiro no começo do mês se classificar. Vamos ver, né? E depois sul-americano aqui também, no Master 2. Tá vendo? Vamos nessa, não vou deixar passar não. Investimento pesado, mas pro investimento pesado eu pergunto, quem é que tá botando um money, ou quem, peraí, patrocínio nessa sunga, fala pra mim. Por enquanto é o René Canto mesmo, entendeu? Opa, esse é o maior patrocinador. É, mas a gente tá buscando, e nós vamos conseguir. Tá fechando com nada, nenhuma loja, uma academia que te deixa treinar no love? Nada, rapaz, é difícil a nossa vida, mas a gente vai conseguir, que que é isso? Agora, agora a gente tem título. Quanto tempo de competição? Quantos anos competindo? Olha, tenho 50, comecei a competir com 22, competi 3 anos, parei 20, voltei em 2013. E aí? 2013, estadual, 2014, estadual, mas aí eu fui pro brasileiro. Agora, 2015, tamo aí no brasileiro, ganhei. Então, chegou a hora. Não sabe onde vai tá depois desse, tá tentando os outros degraus, né? Você falou, estadual, papapá. Tá sem patrocínio, então eu vou te perguntar uma outra coisa, que eu pergunto direto aqui. Quem quiser achar o René nas redes sociais, Facebook e Instagram, manda aí. René Canto, Instagram, René Canto, Facebook. Então, eu vou encerrar. Eu sou o Kleber Caramelo, tô aqui no Campeonato Brasileiro, fase 1, Cuiabá. René Canto, campeão, máster acima de 50 anos. É, irmão, se eu chegar assim com 50 anos, eu vou ser um Caramelo muito feliz. Renézão, me dá o troféu, manda um duplo bíceps aí. Aí, manda uma expansão. Eita ferro, manda um bíceps melhor lado, peito melhor lado. Manda de costas aí. Duplo bíceps de costa. Aí, de frente de novo, coxa e abdômen. O mais musculoso. Então, agora eu vou encerrar mesmo. Kleber Caramelo, muscular develop, aqui em Cuiabá. Renézão, beijo pra todo mundo. Um abraço, galera. Muito obrigado, Isaac, Valbi, Vinícius de exaltação. Tá mandando. Gustavo e André da Federação Carioca. Obrigado a todos. Fechado. E aí E aí E aí